A União Europeia anunciou hoje que vai investir em pesquisas científicas sobre o Zika vírus aqui no Brasil. O dinheiro vai ser gerenciado pelo Bloco Econômico. 10 milhões de euros, o equivalente a mais de 45 milhões de reais. Esse é o valor que a União Europeia vai disponibilizar para pesquisas sobre o Zika vírus. O anúncio foi feito depois de reunião do ministro da Saúde do Brasil, Marcelo Castro, com o representante da União Europeia no país, João Gomes Cravinho, e 24 embaixadores da União Europeia. Este fenômeno é um fenômeno da globalização. Nenhum de nós, nenhum dos nossos países está isento hoje ou nos anos que vêm. E, portanto, temos um dever de solidariedade, que é um dever também de interesse próprio em apoiar o Brasil nesta luta. O edital deve abrir no dia 15 de março e vai financiar pesquisas científicas sobre o Zika vírus através de consórcios entre instituições brasileiras e internacionais. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou aos representantes da União Europeia sobre as medidas adotadas pelo Brasil para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus, e sobre as recomendações do governo brasileiro a todos que vão visitar o Brasil. Nós estamos recomendando às pessoas que vêm ao Brasil as mesmas recomendações que nós estamos fazendo às pessoas do Brasil. Não poderia ser diferente. Mas alertando, chamando a atenção, de que o mosquito Aedes aegypti tem um comportamento sazonal, que ele tem um pico de grande população no período do verão. E, principalmente, começa esse pico a aumentar no mês de fevereiro, março, abril, é onde a gente atinge uma população máxima. Aí vem o mês de maio, que já começa a declinar, junho já cai verticalmente, quando chega em julho e agosto, nós estamos a nível basal, e o mês de agosto é um dos meses que tem a menor população de Aedes aegypti. Como nós estamos fazendo uma ação muito efetiva no Brasil inteiro, como nunca fizemos em anos anteriores, nós esperamos que esse ano nós tenhamos uma população ainda menor do que os anos anteriores, que já era uma população muito reduzida. Então, estamos dizendo com bastante segurança de que as Olimpíadas não terão nenhuma dificuldade para serem realizadas. E outra parceria internacional para pesquisar o Zika vírus começou hoje no Brasil. Técnicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos, do Ministério da Saúde e do Governo da Paraíba estudam o risco de infecção pelo Zika vírus. O trabalho vai durar 50 dias. 800 pacientes devem ser avaliados. A Paraíba é o segundo estado com maior número de casos suspeitos de microcefalia no país.